Música E agora sim, isto vai começar Joga a voz gruta, vem-me a tocar Todo mundo um pedido, todo mundo a dançar Zuma, 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 vai começar Vamo, rapazão! Música 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 Dança lá comigo, menina Que bonita está esta festa Vamo, rapazão! 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 Música Vamo, rapazão! Vamo, rapazão! Música 3, 2, 1 3, 2, 1